E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui Cheguei aqui hoje, cumpri com a promessa Meu amigo Pedro aqui do Rancho São Bento Me trouxe aqui uns açaí Trouxe o papadrinho Marcelino também Tem uns dois aqui, ele vai dar a Edson também O Edson ali Pra gente começar uma plantação de açaí Aqui também Acho que é isso aí Os cachorros estão aqui também Estou com aqui umas bassouras, uns lovos e tudo Vamos cuidar pra minha casa, plantar isso aqui, deitar galinha Quase tudo aí Estou com medo de quebrar Bora lá pessoal A gente vai plantar Colocar no solo né gente Açaí vamos plantar lá Medir a distância, espaçamento Pra plantar Daqui a um tempo a gente tem açaí aí Pra colher Olha quem está aqui também pessoal Qual é o nome desse aqui? Essa é a Duquesa Zeus e Duques ali atrás Passaram a noite aqui na casa do Padrinho Marcelino Estão subindo comigo agora Rapaz quando tiver Feito plantar açaí na abril dessa lagoa Vai ficar bonito isso Vai, ele falou que vai plantar aí Acho que vai mostrar em um vídeo aí plantando Vai, ele falou que vai plantar mais tarde Vou girar a câmera aqui Mostrar pra vocês como é que está o dia hoje aqui também Pronto pessoal, chegamos aqui na minha casa Agora vamos plantar esse bichão aqui Pé de açaí que o meu amigão Pedro me trouxe aí Olha, com raiz né Pra ele conseguir sequer açaí Ah é, eu só consegui com raiz Um deixei com um tigre Outro com o Marcelino Foi Vamos plantar ele aqui agora Fazer a limpeza aqui do Do canquinho pra plantar né É Como eu disse pra vocês Eu não limpei tudo Pra as galinhas Que eu vou cercar logo agora Aí vamos botar ele aqui Fazer o buraco dele aqui A inchada que eu tinha aqui Não sei, alguém que veio Alguém que pegou eu acho Porque No canto que eu deixei Não estava mais Aí está aqui o meu tio usando pra cavar a fossa Aham Vai ser usado agora Provisado né É, pra plantar aqui né Tem que ser meio fundo pra ele Não ficar balançando né Senão o ventilha tá ligado É, fica balançando Não enraiza bem né É Pra dar uma pilada nele É Eu já tinha trazido pessoal Dois pedra aí De açaí com o Edvaldo me deu Mão dos cachorros comeram Rasgaram todinhas Tem uma cavadeira não William isso aí? Tenho Tem não Cavadeira, o cara cavava agora Entendeu isso aí? Era Não era? Cardala O que dá certo Já tem mal aqui Tem esterco É bom colocar um pouquinho de esterco né Galinha É Às vezes é Porque queima raiz Mas se tiver um esterco velho Não tem Só tem o do galinho novo agora Ah Então você tira um esterco Deixa ele Mais ou menos um mês Você fica molhando ele Depois você coloca Entendeu? Eu sei curtir ele Tá ligado? Curtido Tá abumando assim? Porque tá A gente dá uma pilada nele né É É Quase tipo homoçuca né É Cava mais ao redor né Um pouquinho assim Deixa fofinho até Tá ligado? Pronto agora tu arrum buraco aí Isso Deixa eu segurar aí Deixa eu segurar aí Se a terra tá molhada É bom que a pila bem E ele não vai sentir muito né Porque lá a terra também é bem molhada É Mas no verão tem que aguar ele Regar direitinho pra ele Que é uma planta que gosta muito de água né É Pronto Tu faz desse mesmo que tu fez aí Ao redor tu faz aqui Desse lado de cá Vai ficar limpo Tá ligado? Mas tem bebochinho um pouquinho assim Vai ficar muito isso Ela cisca muito aqui É Porque quando tem uns pedos que eu matava Ele tem que plantar no meio de um mato Pra ela não se escalar Tá ligado? Ha A pila mais A pila mais Já ao redor dele Não é muito bom lá também Porque senão quebra a raiz Ficou o primeiro, viu? Valeu aí, Pedro Ó, pessoal, plantamos aqui, ó Esses dois pés Esses aqui o Pedro ia dar ao Edson Mas ele ficou com medo de não pegar Aí vai trazer o outro já com cimento A gente plantou aqui só para testar, não foi, Pedro? Já que é um... Essa aí é um teste Aí eu vou trazer para ele já uma coisa certa, né? Pode testar bem a mudinha já certinho também É, é melhor, né? É Olha ali, vou mostrar onde ficou o outro aqui Esse outro aqui E o outro ali embaixo O outro é bem grandão, o outro tem cimento Ô, cimento não, raiz, eu acho que ele vai pegar, Pedro Vai, pega Se Deus quiser, ele vai pegar Como está aqui hoje, dia lindo O pessoal arrancando batata ali, como eu disse O terreno do vizinho Agora Vamos deitar umas galinhas Uma galinha, quer dizer Mostrar a outra que eu adquiri ontem Bora lá, Pedroca? Bora Ó, pessoal A galinha que eu adquiri com a joia Não foi essa aqui Que eu troquei no galo, né? Disse para vocês Vou soltar ela aqui Ela estava ali presa Vou jogar um milhozinho Para se ela acostumou com as outras Né? Vou soltar ela aqui no terreiro agora A galinha é bonitona também Acho que ela não vai ir Estranha não aqui Agora vamos deitar uma galinha ali Adquiri uns ovos De uma senhora que tem umas galinhas muito grandes também Mas eu vou deitar agora É uma galinha combatente que eu tenho aqui Muito boa criadeira ela Já criou duas linhadas Vou botar para chocar de novo Ó, pessoal A gente aqui limpa deitar a galinha, né, Pedro? É Então, essa galera aqui Vou colocar uns palhares de bananeira Com sequinha Já cozinhando assim, ó Já cozinhando o formato de linha aqui no meio Tá vendo? É Só mais uma Isso aí vai ficar mais fofo É, isso aí vai ficar mais fofo Tem aqueles colchão de massagem Tu vai ver? É isso aí É ok Vou colocar aqui do lado Segurar o lado Obrigado Vou pegar o baixo Os ovos estão aqui, pessoal Comprei uma senhora aqui, ó Ela não vem de galinha não Mas só vem dos ovos Olha o tamanho dos ovos, ué Azul, branco Tudo ovo grandão, pessoal Quero conseguir uma galinha dessa Do ovo azul Ué Essa aí é verde, né? Essa aqui é o verde Essa aqui são azuis Cada lápis de ouro, rapaz Isso aqui é tudo de galinha preta Ou pedreza, ela falou Ela queria muito essa cor, tá ligado? Uhum Eu vou deitar 3, 6, 9 12 Vou colocar 15 Ver se ela cobre Se ela não cobrir, eu tiro 3 Ela é um combatente, né? É A galinha combatente é menorzinha, né? Vou pegar ela e daqui a pouco Eu ropo com vocês Ó, pessoal Essa galinha aqui é muito boa de ficar Muito boa criadeira também O frango que eu troquei com a joelha Na solta galinha Foi ela que criou, pessoal Logo no comecinho do canal Eu filmei Lá na casa de madrinha De que ano ela É, moça Galinha combatente Ó Acho que ela vai cobrir, viu Pedro, os 15 Vai porque ela não se apoiou ainda Ela tá meio tímida Assim também tá no claro, né? Quer um colchão dessa aí? É Que ficou bom pra ela mesmo, viu Deixa ela se apoiar aí Daqui a pouco eu Daqui a pouco eu mostro ela Agasalhada mesmo no ninho, né? Ficou, ficou Já ficou, na verdade Ela tá bem choca Tá com uns oito de choca já aqui Ó Bonitona Valenta é ela, viu Quando for pegar os pintinhos novos dela, pô Ninguém encosta perto, não Ó, pessoal Resultado Ela ficou mesmo Aqui, ó Vou colocar essa tábua aqui Só pra ela não sair Que ela tava no galinheiro Eu botei ela aqui na cozinha de dentro Pra não acontecer dos cachorros E comer os ovos dela, né? Aí Foi o vídeo aí, ó Né? Vou encerrar ali com o menino Chegou o Romero aqui também Vamos encerrar todo mundo ali agora Viu? Fica aí, moça Aqui uns dias você é mamãe Hoje é dia Hoje é dia 15, se eu não me engano Hoje é dia 15, né? Dia 15 Dia 15 Dia Oito de agosto pra ela tá tirando Aí amanhã eu tiro essa coisa pra ela comer e beber E tá Feita a criação, né? Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse, né? Olha quem chegou aqui, ó Aniversário antes do dia aí É, dia 15 de hoje, viu Aniversário do Romero aí, pessoal Parabéns aqui, Romero É, obrigado aí O Pedão ali, ó Do Rancho São Bento Se inscreve lá no canal dele também Ajuda ele Dá uma força lá, gente O do Romero também aí Romero Azar Vamos ver, né? E é isso aí Fica todos com Deus Me segue aqui no Instagram Que fica aqui embaixo E até amanhã Se Deus quiser Valeu, pessoal Valeu Valeu